No programa anterior, vimos a primeira parte da história do Setor Jaó. E hoje, prosseguimos com essa viagem na segunda parte da reportagem para contar muito mais curiosidades deste bairro nobre da capital. Confira. Setor Jaó vai muito além das suas alamedas, parques e bosques. Acontecimentos foram empoeirados pelo tempo, mas registros afirmam sobre a sua tradicionalidade. Quem não conhece o Setor Jaó de perto não imagina as suas curiosidades. Histórias que remontam ao começo da capital. A história do Setor Jaó é uma história que começa com o governador Jerônimo Coimbra Bueno, no Rio de Janeiro. Ele era um governador goiano. Ele foi procurado por autoridades da embaixada no sentido de ele permitir, de ele trazer para Goiânia 50 prisioneiros de guerra alemães. Nós estávamos no ano de 1946, 1947. A guerra tinha terminado em 1945. Prisioneiros de capacidade, são generais, almirantes, e que tinham muita capacidade de urbanização, urbanismo. Goiânia estava praticamente começando ainda. E esse era o tópico inicial, ajudar na construção de Goiânia. Os alemães ficaram aqui dois anos trabalhando, até 1950, 51, trabalhando, organizaram todo o loteamento e aplicaram as técnicas. As técnicas do início do século XX. Famílias construíram casas e passaram a se ocupar por aqui. O sossego ao ar livre reforçava ainda mais a tranquilidade deste setor. A relação à capital, o setor geral, não é tão violento, não tão problemático. Temos alguns ilícitos contra o patrimônio, mas está tudo dentro da normalidade. A harmonia entre a calmaria da natureza, misturada com os fortes ruídos dos veículos. E por que não sentir gratidão, até mesmo nostalgia, ao falar de um bairro com tanta história. É um bairro tranquilo, sem violência, sem nenhuma agressividade com famílias e tal. Não deixa de acontecer casos, como vocês têm visto aí, que de algumas vezes acontecem. Então é um bairro muito tranquilo de se viver, muito tranquilo. Legenda Adriana Zanotto